Encontrar vaga nas ruas de Belo Horizonte tem sido uma missão quase impossível. Os deficientes que, por lei, têm lugar de preferência e lugar marcado, encontram ainda mais dificuldades porque sempre tem alguém ocupando o espaço deles. Mas agora, quem insistir em ocupar as vagas especiais, além de pagar multa mais cara, pode ter o carro rebocado. Dirigir é uma tarefa que a DIU se executa com tranquilidade. O carro adaptado permite que a empresária tenha independência, mas na hora de estacionar... A vaga é reservada para deficiente, mas a gente nunca tem a preferência. Todo mundo para, tá? Ninguém olha a placa. Eu acho assim, fizeram o curso, mas esqueceram que existe placa, né? Sempre a justificativa é assim, olha, não vi a placa. Outra hora é uma carga, descarga que usa a vaga, né? A gente tem que esperar uma pessoa que vai um minutinho ali fazer uma consulta. Então é complicado. É um desrespeito. E bastaram alguns minutos para flagrarmos o desrespeito. A placa não está visualizando bem. Eu deixei um pouco aqui justamente, eu vim tirar o carro, deixei minha filha fazer um exame, que era urgente, e estou saindo justamente por causa disso. Eu realmente não vi, eu fui até lhe conferir, vou tirar ele. É porque as pessoas geralmente não prestam atenção. A senhora tem costume de olhar essas coisas ou não? Ou porque está difícil? Às vezes quando você está correndo, você nem observa, porque aqui estava todo mundo estacionado e vagou um. Eu vi e pus. É lei a reserva de 2% das vagas de estacionamento em vias públicas para as pessoas com deficiência. Um projeto de lei aprovado pelo Senado quer tornar mais rigorosa a punição para quem desrespeita a norma. Hoje, esta infração é punida com multa de R$ 53,00 e 3 pontos na carteira. A proposta prevê multa de R$ 127,00, 5 pontos na carteira e a remoção do veículo. Nesse primeiro semestre do ano de 2013, nós temos registrado 1.992 autuações com relação a estacionar em vaga de deficiente físico. Além das vias públicas, os estacionamentos privados também são obrigados a destinar vagas exclusivas para as pessoas com deficiência. Elas são maiores e demarcadas em locais de melhor acesso. A gente tem os nossos controladores de estacionamento, que sempre que eles veem alguma infração de uso inadequado dessas vagas, eles pedem para que a pessoa ocupe uma outra vaga que seja destinada ao motorista comum. Mas quando o nosso controlador não está no estacionamento, aí a gente coloca um flyer no carro explicando quem são as pessoas que têm direito a utilizar aquelas vagas. Obrigado. 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 Obrigado.